Olá, está no ar o Jornal Panorama. Fique com a gente e acompanhe as notícias do Legislativo Estadual. Vamos aos destaques desta edição. Ocupação de escolas repercute do Legislativo. Novembro Azul, parlamentar alerta sobre diagnóstico precoce do câncer de próstata. O projeto pretende facilitar a identificação de criminosos. As ocupações de escolas podem prejudicar a realização do Exame Nacional do Ensino Médio no próximo final de semana. O protesto de estudantes contra a reforma do Ensino Médio e a proposta que congela gastos do governo nos próximos 20 anos ameaça a realização do Enem. O deputado Sérgio Majeski sugere negociação para evitar prejuízos aos inscritos no Exame. Os alunos que ocupam as escolas, que protestam quanto à PEC 241, quer dizer, agora a PEC 55, né, porque ela muda de nome no Senado, muda de número, e a medida provisória 746, é louvável. Eu acho que eles estão certos em se manifestar, é um direito deles, né, é bacana você ver os jovens se manifestando. No entanto, aqueles que se prepararam para fazer o Enem agora, também têm o direito de fazer. Então, eu acho que é possível um acordo, um diálogo, para que eles saiam das escolas, pelo menos momentaneamente, até, né, esses dois dias de prova, segunda, sábado e domingo, melhor dizendo, e permitam que os estudantes façam, porque é um direito daquele, porque, assim, eu sou um professor há tantos anos, eu sei perfeitamente, porque já aconteceu problemas com o próprio Enem, os alunos que se preparam bem para fazer uma prova, quando acontece qualquer coisa, e isso é adiado, é um banho de água fria, é muito ruim. Então, assim, há um prejuízo muito grande para os próprios estudantes que essa prova não seja realizada para todo mundo no próximo domingo, porque a maioria dos alunos, creio eu, se preparou para isso, né. Então, é sempre possível o diálogo, o acordo, sem, né, sem radicalismos, e eu acredito que a maioria dos alunos vão entender isso. Novembro é o mês de campanha de prevenção e combate ao câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, até o fim do ano, devem ser diagnosticados mais de 60 mil casos da doença no Brasil. O presidente da Comissão de Saúde, deputado doutor Hércules, alerta para a importância do diagnóstico precoce. Aqui na Comissão de Saúde, aqui na Assembleia, em todo lugar que eu vou, o meu pessoal, o meu gabinete se veste de azul, no sentido de alertar a população, especialmente os homens, da importância da prevenção. Então, o câncer de próstata tem cura, mas é preciso que você faça a detecção desse câncer no início, para que você possa fazer o tratamento muito antes da doença se instalar de uma maneira mais grave. Então, não esqueça de fazer esse exame, você, principalmente, acima de 40 anos. É importante que você faça esse exame. Se você não tiver nenhum sintoma, se tiver algum sintoma, se tiver algum caso na família, seja mais preocupado com isso, faça o seu exame. Vá ao seu urologista, lembre desse mês de novembro, pelo menos desse mês de novembro. Você tem que fazer qualquer mês, mas o novembro, como é o mês que a gente faz essa lembrança, eu quero alertar a população, lembrar aos meus amigos a importância do exame de câncer de próstata. Tramita em regime de urgência na casa, projeto que proíbe entrada ou permanência de pessoas em estabelecimentos comerciais ou locais públicos, utilizando capacete ou qualquer outro tipo de cobertura que oculte o rosto. A matéria será analisada em plenário, pelas Comissões de Justiça, Segurança e Finanças. Para o autor da proposta, deputado Gilcim Lopes, a medida deve facilitar a identificação e punição de criminosos. Nós já visualizamos e a mídia tem mostrado e demonstrado vários assaltos em estabelecimentos comerciais com utilização de capacete. E aí as pessoas não são identificadas. E em dúvida o pró-réu, quando o delinquente, mesmo assumindo a culpa, ele não sendo identificado, não sendo reconhecido, ele não é alcançado pelo poder público. Ou seja, ele não é condenado pela prática do delito que ele cometeu. O senhor pediu agora o requerimento de urgência. A partir da próxima sessão, ele já vai para a ordem do dia. O senhor está confiante de que as comissões vão aprovar em plenário? Sim, porque em todos os municípios do estado do Espírito Santo, onde todos os deputados têm representatividade, esses tipos de crimes ocorrem. E se nós evitarmos que pessoas com capacetes ingressem em estabelecimentos comerciais, nós vamos fatalmente estar evitando esse tipo de delitos. Na última semana, a agronomia do Espírito Santo perdeu um de seus ícones. O engenheiro agrônomo Walter José Machelo morreu vítima de câncer. Machelo teve trajetória importante no Espírito Santo. Em homenagem aos serviços prestados por ele, a deputada Janete de Sá propõe que Barragem, no norte do estado, receba o nome do agrônomo. O Walter Machelo, ele era um engenheiro agrônomo, ele é especialista em meio ambiente, foi secretário municipal por diversas vezes no município de Pinheiro, e em outros municípios, como aqui em Cariacica, tem um trabalho muito grande em benefício do meio ambiente, benefício da agricultura do nosso estado. E ele foi um dos que mais defendeu a construção daquela barragem, tendo em vista a necessidade hídrica da região e o potencial que ela tem, que essa barragem viria a oferecer através da contenção das águas do Rio Itauninhas. Ele começou esse trabalho em 2003. Essa barragem esteve paralisada. E no início desse ano, foi dada nova ordem de serviço, uma luta deste grande engenheiro para que, novamente, fosse retomada a construção, o que vem numa fase de ajuste para que se concretize a construção com recursos já aportados para esse fim. Então, nada mais justo do que, e merecido do que a barragem levar esse nome, que imortaliza este grande personagem, este grande companheiro, este grande batalhador da agricultura do nosso estado, do meio ambiente, da reservação hídrica e que é um ícone na história do Espírito Santo nessa área da agricultura. Por isso que, prontamente, a pedido, inclusive, do setor da agricultura forte, dos pequenos produtores, da agricultura familiar, de agentes da agricultura da região e dos segmentos organizados da agricultura, nos foi solicitado e, prontamente, a gente entrou com esse projeto e esperamos que ele tenha uma tramitação rápida nessa casa, agora ele vai para a Comissão de Justiça, que ele passe pelo plenário e que ele seja sancionado pelo governador, fazendo justiça e imortalizando um dos grandes homens da agricultura do Espírito Santo. Ferramenta de auxílio aos estudos ou uma forma de distração para os alunos? O uso do celular nas escolas da rede estadual do Espírito Santo já é uma realidade, mas ainda divide opiniões. O plenário do povo de hoje ouviu a população nas ruas sobre o assunto. Celular, vilão ou aliado? O governo do Estado liberou o uso do celular em sala de aula. A medida foi tomada tendo como base o uso pedagógico do smartphone, como uma ferramenta de pesquisa, por exemplo. A questão é polêmica e é o tema do plenário do povo de hoje. Nós queremos saber o que você acha da liberação do uso do celular nas salas de aula da rede pública estadual. Acho que não vai ser bom, não. Eu acho que o aluno perde muito fácil o foco e o celular ele tira o foco de qualquer um. Até a gente que é adulto, que não está estudando, a gente sai do foco com ele. Sem celular, já não presto atenção, imagino com celular. Como é que vai ser? Vai ficar no lapisap, né? Toda hora. Então, não acho uma boa, não. Acho muito errado, porque a criança fica concentrada no celular e esquece do que a professora está ensinando, está passando, entendeu? Tem que tirar o celular da sala. No serviço é proibido, mas na sala de aula. Por um lado, é uma ideia muito boa, os alunos pesquisarem as matérias, alguma coisa. Por outro, já é ruim, vai tirar a atenção dos alunos das aulas. Você entendeu? Eu, pra mim, eu não sei. Fico meio em cima do muro. Não devia ser liberado, não, porque a celular atrapalha muito. Porque, talvez, a criança vai, os alunos vão prestar atenção de, em alguma aula lá, vai prestar atenção no celular, WhatsApp, então. Eu acho errado. Eu acho que tem a hora de ser liberada, então. Não dentro da sala, não. Na hora dos estudos, não. Eu acho errado, porque a sala de aula não é lugar de conversar, não. Apesar de que eu não sou desse tempo do celular, não sou do tempo antigo, né? Na época, não tinha celular, não tinha telefone, tinha, mas era raro. Então, eu acho que lugar de estudar não é lugar de celular, entendeu? Porque vai atender um celular, daí passa pra outra coisa, então, sala de aula, acho que é sala de aula. Essa é a minha opinião. Agora, cada um faz o que quiser, né? Essa edição do Jornal Panorama vai ficando por aqui. Mais informações sobre o Legislativo Estadual você acompanha no site da Assembleia e nas redes sociais da Casa. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho